Após sete dias de debate, a Assembleia Nacional Francesa aprovou em primeira instância o polémico projeto de lei que prevê agilizar o processo de requerimento de asilo, mas que agrava as medidas contra a imigração irregular. Apesar dos 228 votos a favor, a apelidada Lei do Asilo e Imigração contou com 14 abstenções e provocou mesmo a dissidência de um deputado no partido do presidente Emmanuel Macron. Por razões completamente distintas, os conservadores republicanos e a extrema-direita da Frente Nacional, bem como a totalidade da esquerda francesa, votaram contra. O texto prevê uma redução de 11 para 6 meses no processo de instrução dos pedidos de asilo. Mas se o objetivo declarado é, por um lado, acelerar a integração dos aceitos, por outro é facilitar a expulsão dos rejeitados. A França registrou mais de 100 mil pedidos de asilo em 2017, tendo aprovado um pouco mais de um terço dos candidatos. O projeto de lei será debatido no Senado a partir de junho, onde a maioria de direita já prometeu emendas consideráveis.